Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando por que só Paulo, só o apóstolo Paulo, manda as mulheres ficarem caladas. Bem, não se trata de um capricho de Paulo, pobre Paulo, mandar alguma coisa. E nós entendemos isso quando nós cremos que toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. É preciso você entender em que situação o Espírito Santo, através de Paulo, ordenou que as mulheres permanecessem caladas nas igrejas. Em muitas partes da Bíblia, Deus usou mulheres de maneiras extraordinárias. No livro de Juízes, nós as vemos assumindo um papel no qual os homens vergonhosamente falharam. Nós ainda vemos as mulheres ali corajosamente aos pés da cruz e indo cedo ao sepulcro de Jesus, no Novo Testamento, nos Evangelhos. Enquanto outros discípulos não tinham coragem de fazer a mesma coisa, exceto José de Arimatéia e Nicodemos. Foram mulheres também que testemunharam da ressurreição de Jesus aos discípulos. Mas nós encontramos também ordens claras quanto ao ministério das mulheres na palavra de Deus. A restrição colocada por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo e não por sentimentos machistas, como alguns acreditam, as restrições são bem específicas para quando a igreja está reunida. O contexto de 1 Coríntios 14 refere-se a uma situação específica, que é quando a igreja ou a Assembleia está reunida. Ali diz em 1 Coríntios 14, 26 a 35. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, ou reunis, e aí ele vai falando, dando uma série de instruções, e até chegar aqui a dizer, como em todas as igrejas dos santos, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa, a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Até aí a passagem. Qualquer coisa menos que isso é pura desobediência à palavra de Deus. Alguns alegam que tal restrição era apenas para a igreja em Corinto, mas é uma ideia que cai por terra quando nós lemos o contexto todo. Existe ainda quem afirme que se tratava de uma questão cultural e de época. Mas, se assim for, nós teremos que considerar que as passagens das cartas aos coríntios, que falam de fornicação, ou da carta de Paulo aos Romanos, que trata do homossexualismo, também sejam ordenanças apenas de cunho cultural válidas para aquela época. Já que na nossa época e na nossa cultura, o sexo livre e o homossexualismo são coisas consideradas normais. Então, essas ordenanças poderiam muito bem ser consideradas caducas, não é? O argumento não se sustenta. A palavra de Deus coloca também restrições quando se trata de uma mulher ensinar doutrina. 1 Timóteo 2, de 11 a 14 diz, Resumindo, Nas reuniões da igreja ou assembleia, as mulheres devem permanecer caladas. É isso que diz a palavra de Deus. Em outras ocasiões, ela não deve ensinar doutrina, porque ela está mais sujeita a cair no engano, porque Eva foi enganada pela serpente, mas Adão não. Adão sabia exatamente o que ele estava fazendo, ele sabia que ele estava errando. Mesmo assim, ainda existem muitas situações em que as mulheres podem testemunhar da sua fé. Existe um ministério no qual elas são particularmente especiais, e que é consolar os enfermos, ensinar crianças, muito melhor do que homens para fazerem isso. No céu, nós ficaremos surpresos quando nós descobrimos quantos foram salvos ainda na sua infância por meio do cuidadoso ensino das escrituras, por sua mãe, avó, irmã ou outra mulher. 2 Timóteo 1, 5 e também 2 Timóteo 3, 14 a 15 diz o seguinte, Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, Paulo escreveu no Timóteo, Existe também o ministério das mulheres que ensinam as mulheres mais jovens. Sim, elas têm também esse ministério. Tito 2, de 3 a 5 diz, As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém as santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casas, sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Ou seja, a mulher tem sim um lugar, e um lugar importante no ministério da palavra de Deus, desde que seja na esfera que Deus determinou para elas, que nem sempre será a mesma esfera que Deus determinou para os varões. Legenda Adriana Zanotto